Oi, galera! Vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos lá! Yasmin Brunetti surta com classificação de Medina semifinais nas Olimpíadas, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá! A modelo Yasmin Brunetti, namorada do surfista Gabriel Medina, vibrou com a classificação do atleta semifinais do surf nas Olimpíadas na noite desta segunda-feira, 26. Durante uma livre onde acompanhou a vitória do amado em cima do francês Michel Bores, Yasmin gritou, xingou, comemorou e também desabafou. Segundo a modelo, o amor venceu. Ele é um tubarão, sério! Não tem nota pra esse menino, ele passa do 10, ele vai trazer ziouro. O amor está vencendo, disse Yasmin. A frase o amor venceu se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta segunda-feira, 26, e diversos vídeos de Yasmin na live circularam na web. Na semifinal, na madrugada de terça-feira, 27, Medina enfrentará o japonês Kanua Igarazi, Jap, que venceu o americano coloiandino na sua bateria. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!